A paz do Senhor, gente querida! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso devocional de hoje aqui no canal Vida Abundante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você começa o seu dia? Como você começa o seu dia? Quando você sai de manhã da sua casa ou quando você se levanta, como é que você imagina o seu dia? Você dá um foco nas dificuldades? Você coloca na sua mente, no seu coração que aquele dia será um dia de oportunidades? Como é que você faz? Eu quero falar com você sobre isso hoje. A forma de você encarar o seu dia. Olha só. A gente não encontra em nenhum texto bíblico algum tipo de informação que Jesus Cristo, ao se levantar na sua época, no seu tempo, quando vivia ali na Palestina, que ele então não imaginasse sair vivendo aquele dia sem ver os milagres que ele vivia, sem realizar aqueles milagres, sem viver aqueles milagres. A gente entende, pela leitura dos textos bíblicos, que Jesus Cristo estava sempre pronto para viver algo diferente, porque ele acreditava em viver algo diferente. Sabe, nós precisamos ter uma prática pelas manhãs, quando levantamos, que é a seguinte. Você pode colocar isso em prática daqui a pouco. Coloque em prática daqui a pouco. Tira uma foto do seu dia. Pensa. É logo pela manhã agora. Pensa lá no final da tarde, quando você estiver fazendo a oração da noite. Que dia você terá vivido? Que foto você estará vendo? Uma foto em que você foi capaz de superar os desafios, de vencer? Uma foto em que você brigou, correu atrás, lutou? Ou fez algo a mais? Ou você vai ver uma foto e falar, ah, esse dia foi um dia improdutivo, me senti um inútil, não fiz nada. Não pode ser assim. Ao levantar pela manhã, você precisa imaginar, você precisa crer no seu coração. Você precisa acreditar que aquele dia, ele é uma dádiva de Deus, ele é uma bênção de Deus, ele é um presente de Deus. E que você vai sim viver um dia de vitória. Um dia de conquistas, de realizações. Um dia em que você vai conseguir realizar aquilo que você quer realizar. Sabe, não foque no negativo, foque no positivo, foque naquilo que você pensa em viver. Saia da cama como um vencedor. Então, essa forma como você levanta, essa forma como você encara o seu dia, determina o que você viverá no dia. Isso é real. Isso é impressionante. Então, eu quero orar agora por você, para que você realmente tenha esta mentalidade, uma mentalidade forte, já pelas manhãs. Que você acredite na vitória. Que você não ceda, mas que você lute, para que você possa viver. Vamos orar? Vamos, vamos. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome. Engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus. E o Senhor é poderoso e sabe de todas as coisas. Pai querido, nós agora apresentamos no teu altar o nosso dia. Eu apresento no teu altar, Senhor Deus, essa pessoa. E em especial, neste momento, eu oro por ela, Senhor, para que ela tenha uma mentalidade forte. Senhor, para que ela tenha uma mentalidade vencedora, Senhor, para que ela tenha uma mentalidade de quem vai chegar lá, vai conquistar, vai vencer. Sim, meu Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa aprenda, pratique, exercite, levantar da cama e, Senhor, olhar para o dia que está adiante dela como uma oportunidade. Que ela não veja só os problemas, que ela não veja só os desafios, mas que ela veja naquele ato de levantar oportunidade. A oportunidade de viver os teus milagres, pois é assim que nós devemos encarar o nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Amém! Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos em frente, minha gente. Levante, olhando para o alto, acreditando na sua vitória. Em nome de Jesus.